Momento de Reflexão Demilson de Carvalho, o assunto, a vinda de Jesus é um assunto polêmico, há muita gente sincera, irmão Demilson, no meio cristão, que acredita de uma forma, outros de outra forma, uns por exemplo, irmão Demilson, acreditam que haverá um arrebatamento secreto, e haverá pessoas então aqui durante sete anos de tribulação, depois haverá mil anos de paz, são pessoas sinceras que creem assim, há aqueles que não creem dessa forma, creem que não existe essa questão de arrebatamento secreto, que a igreja passará por um grande tempo de angústia aqui na terra, no qual será imposta a marca da besta, irmão Demilson, como que nós podemos entender esse assunto, a luz da bíblia, e como resolver aparentes polêmicas e aparentes contradições acerca do mesmo. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém, a paz de Cristo a todos os queridos e sapientes ouvintes da musical 105,7, que por coincidência é esta emissora aqui, na verdade providência, graças a Deus. Bom, na verdade polêmica sempre houve no meio religioso, no meio político, no futebol, em todos os segmentos da sociedade, sempre houve, há e haverá polêmica, não polêmicas. O meio mais polêmico que existe entre toda a sociedade, a sociedade mundial, realmente é o meio religioso, o meio bíblico, o meio de igrejas, o meio teológico, etc. Bom, pelo que eu conheço de bíblia, de igrejas, religiões, da pessoa, da psicologia, da antropologia, etc., eu posso afirmar que este assunto não é ponto para salvação ou perdição. Ou seja, digamos, hipoteticamente, se Jesus vier hoje, na sua prometida e bíblica segunda vinda, às 22 horas, a quais tipos de pessoas ele encontrará? Encontrará pessoas falecidas, sepultadas, enterradas ou cremadas, mortas, salvas, algumas, perdidas, a maioria. Encontrará, dentre os vivos, como está claro na bíblia, uma minoria salva e uma maioria, infelizmente, drasticamente perdida. Isto em várias igrejas, não? Especialmente no segmento cristão, que crê em Deus, na bíblia sagrada, em Jesus Cristo, como o redentor dos pecados do ser humano. De modo que, então, se Jesus viesse hoje, às 22 horas, então, ele levaria aos céus, através da ação dos anjos, como está claro em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, a todas as pessoas perdoadas dos seus pecados. E não é a frequência a uma determinada igreja ou religião que garante a esta pessoa o perdão dos seus pecados. Quem perdoa os pecados é Deus e o Pai, não é isso, Mônica Carlos? Corretamente. Quem perdoa os pecados do pecador, seja um católico, um budista, um espírita, um raimundo, um todo mundo, um adventista, não? É Deus e o Pai, através do sacrifício e do nome do nosso sedentor, Jesus Cristo, não é isso? E único. Então, de modo que não é a frequência a uma igreja que salva. Isso ajuda e muito. Ou até, de repente, dependendo do segmento, atrapalha também, não? Depende. Então, o importante é compreender a Bíblia Sagrada a fundo. Agora, tem uma questão dentro do que você comentou, a questão do ponto de salvação acerca da vinda de Jesus. Eu vejo da seguinte forma, né? É verdade. Para colaborar aqui. O problema é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que a ideia do arrebatamento secreto é a correta. E aí, de repente, é a correta no sentido, assim, na visão da maioria, né? Eu quero dizer, né? A maioria entende que é assim mesmo, o arrebatamento secreto. Mas, biblicamente, não é correto. Aí, o anticristo vai e impõe aí a marca da besta. Só que as pessoas, de repente, não identificam isso como sendo a marca da besta porque a igreja não foi arrebatada. Não, mas a igreja não foi arrebatada. Então, esse movimento ecumênico, vamos supor, essa questão religiosa que está sendo debatida aí no meio cristão, não tem nada a ver com a marca da besta, não. E aí, o pessoal acaba, então, por tabela aceitando porque acreditou que, antes que isso acontecesse, deveria haver um arrebatamento secreto. Então, é perigoso isso aí, não é, Demilson? Bom, sem dúvida alguma, qualquer erro em termos de, acerca das concepções sobre Deus, as verdades bíblicas, doutrinas, profecias, qualquer erro é perigosíssimo. Apenas, simplesmente, reitero, foi uma hipótese, não? Até utilizei a expressão hipoteticamente. Se Cristo viesse hoje às 22 horas, então ele levaria a vida eterna, o reino dos céus, o reino de Jerusalém, os salvos, perdoados dos seus pecados. Independentemente de igreja, religião, já que não é igreja que salva, é Jesus Cristo quem salva, não é isso? E acaba de chegar nossos estudos aqui, Marcos Alves, que daqui a pouco estará colaborando também conosco. Vamos prosseguir, então. Graças a Deus, bem a tempo. Mas é importantíssimo sim, friso bem isto aqui, é importantíssimo sim que a humanidade toda, mas especialmente a ala cristã, compreenda a maneira correta da volta de Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Quando eu faço citação de algum livro, de algum teólogo, referindo-me especificamente à sua igreja ou à sua religião, é somente quando posso francamente, honestamente, elogiar, apoiar. Quando este erra, e errar é humano, não? Até eu inventei que errar por uma vez é humano. Errar até nove vezes continua humano. Agora errar dez vezes é matematicamente dez humano. Não errar muito, realmente já é dez humano. E assim por diante. Então é bom acertarmos com humildade, estudando com muita oração a Bíblia Sagrada, comparando passagem com passagem. Eu tenho aqui em mãos, meus colegas aqui são testemunhas, um livreto intitulado A Segunda Vinda de Cristo. A segunda, observe bem a expressão, a afirmação, na sua essência gramatical. A Segunda Vinda de Cristo. O autor do livro, posso citá-lo, sim. O nome da sua igreja, o publicador do livro, que traz o nome da igreja, que é uma igreja séria, de fundamento muito boa, jamais. O autor deste livro é o já falecido teólogo, professor de teologia e escritor, Armando Chaves Cohen. A Segunda Vinda de Cristo. Talvez um dos nossos queridos ouvintes possua este livro, já o leu. Lembre-se de que, comenta-se aqui em dados momentos, em vários momentos, que a Segunda Vinda de Cristo ocorrerá em duas etapas, em dois momentos, em duas ocasiões. Primeira etapa, Segunda Vinda de Cristo, na sua primeira fase, para o arrebatamento da igreja. Arrebatamento, dito aqui, secreto, invisível, o rapto misterioso da igreja. E que, sete anos após, viria a mesma Segunda Vinda de Cristo, numa segunda fase, para então estabelecer, justamente com a igreja, o milênio, o reinado milenial, na Terra. Só que, a primeira passagem, basicamente são três passagens bíblicas, utilizadas por este autor. E a primeira, vamos analisá-la a partir de agora, justamente aqui, é o meu amigo, professor de Bíblia, autodidata também, Marcos Alves. A primeira passagem é, da Bíblia Sagrada, do São Paulo Apóstolo, Profeta, Escritura. Professor de Bíblia, por excelência, Paulo. Anote aí, amigo, anote os versículos que aqui citamos, lemos e explicamos, nesta parte aqui, entre a minha pessoa e o Marcos Alves. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ao invés de ler esta passagem na própria Bíblia, que está aqui aberta na minha frente, prefiro ler no próprio livro, este livro aqui, A Segunda Vinda de Cristo, na página 19. Quando se diz aqui, em letras Z, negrito e garrafais. Primeira fase, relativa à segunda vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com Alarido. Friso, por conta própria aqui. Alarido. A-L-A-R-I-D-O. Alarido. E com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro, Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Então, reiterando, esta é a primeira passagem bíblica, realmente bíblica, de São Paulo Apóstolo, relatada por este autor, Armando Chaves Cohen, neste livreto, A Segunda Vinda de Cristo, no caso, em duas fases. Uma secreta invisível, outra sete anos após, visível a toda a humanidade. Esta é a primeira passagem bíblica relatada. Bom, um alerta aqui, humilde, mas muito oportuno, a todos os nossos queridos ouvintes. E para todos nós aqui, não, equipe aqui do programa, A Verdade para o Tempo do Fim. Conhecer a profundidade da gramática, mesmo da nossa língua, língua portuguesa, não é essencial para a salvação. Não é, para a salvação, jamais. Mas é essencial, é urgente, para aqueles que ministram Bíblia Sagrada, em escolas bíblicas dominicais, em escolas bíblicas sabáticas, em livros, apostilhas, cursos teológicos, etc. Parece-me que este autor, que infelizmente não está aqui para defender-se, que faleceu há muitos anos, não lembrou-se de consultar algum dicionário, para inteirar-se do significado da palavra alarido. Porque, já que Paulo utiliza aqui a palavra alarido, que na verdade, em grego, não é alarido, é outra, como veremos daqui a pouco, no meu Novo Testamento em grego e no meu dicionário grego-português, mas em português, essa tradução corretíssima que é alarido, então, já que Paulo utilizou aqui a palavra alarido, com a qual concorda o autor deste livro, então a Segunda Virgem de Cristo, e aqui no caso a primeira fase, secreta invisível, neste caso, há uma contradição gravíssima aqui, quanto à utilização da palavra alarido. Marcos Alves, boa tarde, a paz de Cristo. Boa tarde, irmão Demir, tudo bem? Graças a Deus. O que significa a palavra alarido? Chegou a consultar o dicionário, esquece com o tempo, copiou, eu copiei a do dicionário no caso. Calarido é um grande barulho, um grande ruído, né? Bom, eu tomei a liberdade de copiar esta palavra, porque o dicionário pesa uns 4 quilos, então eu não o trouxe, não seria necessário. Então eu copiei do dicionário português mesmo, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, dicionário é o pai dos sábios e não o pai dos burros. Burro não lê dicionário, é o pai dos sábios, diferentemente do que proclamam por aí que isso é uma imbecilidade. Dicionário nunca foi pai dos burros, é o pai dos sábios. Bom, alarido do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, substantivo masculino, isso é o de menos, mas é substantivo masculino. E aí vem, clamor de vozes, já entro aqui dizendo, durma José Carlos com um barulho desses, durma com um barulho desses, clamor de vozes, gritaria, algazarra, celeuma. Inclusive, celeuma é uma palavra grega, com uma pequena variante na estrutura silábica e na fonética. A verão mais de ler daqui a pouco, no outro tecimento em grego, com o significado do grego para o português. Então está aqui, alarido, clamor de vozes, gritaria, algazarra, celeuma. Como pode uma palavra dessas, alarido, significar uma vinda de Cristo não presenciável, não audível, não percebida para toda a humanidade. De modo que Paulo nunca acreditou em vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja de modo secreto, invisível, jamais, jamais, jamais. Bom, já que eu prometi, já estou aqui abrindo o meu Novo Testamento em grego, Coenê. É um dos mais recomendados na Terra toda para os que se profundam na Bíblia serada em grego. Texto de Nestlé Island. Então já tenho aqui o Novo Testamento Bíblico em grego aberto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Claro que não se faz necessário que eu leia aqui todo o versículo. Em português eu li, em grego não é necessário. Vamos à palavra em que interessa, a qual está em português, alarido, e em grego está aqui, keleusmati. Keleusmati. Em português é a nossa palavra celeuma, em grego, keleusmati. Bom, vamos agora então ao dicionário grego português. Já o tenho aqui aberto. Esse é o de William Carey Taylor, da Juerpe, Igreja Batista. Então, dicionário grego português. Já tenho aqui aberto, na ordem das letras K, a palavra keleusma, que é a mesma para alarido em português. Significados. Brado. Palavra de ordem, qual trombeta? Observou bem? Brado. Palavra de ordem, qual trombeta? Marcos Alves. Essa parte aqui é... Nossa, não. Não fica aí tão calado. Marcos Alves. Trombeta. Se você não ouve o som do instrumento, sabe precisar... Qual é o instrumento executado? Não. Se é trombeta, se é violino, se é trompete, se é violão, se é guitarra. Se não tiver o som, não se sabe. Oi? Se não se ouve o som, não se sabe. Então, se alarido, do grego keleusma, significa brado, palavra de ordem, qual trombeta? Então, a comparação aqui conta o som, já que você conhece a trombeta por dois sentidos. Visualizando o instrumento, sabe? É uma trombeta, não é um violão. A diferença é gritante, não? Entre uma trombeta e um violão. Mas mesmo não vendo o instrumento que está atrás de uma parede e dali você ouve o som, Então, você sabe, fulano é um bom músico, toca muito bem a sua trombeta, porque o som da trombeta é muito diferente do som das cordas de um violão, não é isso? Não é isso, Marcos? De modo que realmente, Paulo nunca acreditaria, nunca acreditou, nunca escreveu acerca de uma vina de Cristo secreta, invisível, porque ele utilizou, então, em 1 Tessalos 4, 16, a palavra keleusma, keleuspate, alarido, brado, barulho, gritaria, algazarra, aquele barulhão chamando a atenção. Por quê? Porque Jesus virá acompanhado por todos os anjos. Mateus 24, 31, Mateus 25, 31, etc. E esses anjos não virão em silêncio, uns virão cantando, outros virão tocando trombetas, etc. A Bíblia é muito clara nisso, passagens foram citadas. De modo que aquele episódio, aquele acontecimento magnífico, chamará a atenção para cima, para o céu, de toda a humanidade, salvos e perdidos. Verão, realmente, como está em Apocalipse 1, 7, Jesus vindo, acompanhado por todos os anjos, com aquele alarido, com aquele barulhão, trombetas e os anjos e tal, para justamente o arrebatamento da igreja, que virá sim, mas nunca será secreto, oculto, escondido. Daqui a pouco veremos se Jesus teria algum motivo para envergonhar-se da humanidade ao vir à terra e esconder-se para que a humanidade não perceba. Veremos se Ele terá algum motivo para vir escondido as ocultas, como um ladrão que, embora não seja invisível, mas faz questão de ocultar-se, porque se é pego em flagrante, cadê é problema. Queria, desde já, dar uma boa tarde aos queridos irmãos que estão nos escutando. A bendita esperança de todos os séculos à volta do Senhor Jesus é o tema que mais esperança tem trazido à igreja de Cristo, e muitos morreram nessa preciosa promessa. É de nosso conhecimento que, com a entrada do Filho de Deus no mundo, tivemos o primeiro advento, em outras palavras, a primeira vinda. E até o presente momento estamos no aguardo do que conhecemos como a segunda vinda. As escrituras assim se expressam sobre o segundo advento em Hebreus 9, verso 28, o qual revela, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A palavra aparecerá vem do grego optanomai, ou optomai, que significa olhar para ver, permitir-se ser visto, aparecer. E o termo segunda vez vem de deuteros, que significa segundo. Vemos assim que Jesus retornará duas vezes. Porém, como podemos conciliar a afirmação de Paulo quando esse diz que Jesus voltará pela segunda vez com a doutrina do arrebatamento secreto, que, conforme alguns teólogos, é como segue? Observemos, no dicionário de escatologia bíblica, ela revela A volta do Senhor no que diz respeito a sua primeira vinda ou fase se destinará apenas à sua igreja, e é chamada de encontro. Isso se encontra em 1 Tessalonicenses 4, 17. A palavra arrebatamento não se encontra graficamente falando nas passagens que descrevem o momento do arrebatamento da igreja, mas a ideia do termo está na frase inserida, isto é, no contexto que diz seremos arrebatados. Aliás, essa é uma citação feita no livro Escatologia, Doutrina dos Últimos Dias, na página 13, edição de 1988. Duígde Pentecoste, em seu celebrado manual de escatologia, revela que se faz necessário um intervalo entre o arrebatamento e a revelação, ou seja, um intervalo se faz necessário entre o arrebatamento, quer dizer, os cristãos somem subito, desaparecem subitamente, e a revelação, que seria a segunda vinda. A translação compreende a retirada dos crentes, enquanto o segundo advento requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Concluímos, portanto, que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, temos no meio desses dois adventos o arrebatamento secreto. Esse arrebatamento, segundo Duígde Pentecoste, é necessário. Se formos levar tal afirmação a sério, então temos três vindas de Jesus, mas como aceitar tal alegação quando a Bíblia menciona apenas duas vindas? Porém, a teoria do arrebatamento secreto se apoia em versos da Bíblia que descrevem uma cena nada secreta. Um cenário barulhento a princípio para um acontecimento que ocorrerá em segredo. Mas o que significa segredo? Pode parecer tou ter que fazer esse tipo de pergunta, mas secreto significa o que está em segredo, incógnito. Se você permite-me, Marcos Alves, quando você fez referência a três vindas de Jesus, não afirmando que ocorreria isso, claro, você estaria incluindo a primeira vinda, quando Jesus veio e fez-se um de nós, morreu na cruz, etc, tudo aquilo lá, ou apenas daqui para frente? É, somando entre a primeira vinda, o advento dele quando ele veio ao mundo, e depois com o arrebatamento temos três, temos o segundo, e depois após sete anos de tribulação, aliás, sete anos não, é feito um conserto durante, é um conserto de três anos e meio, e o suposto anticristo após esse conserto ser concluído, passa o período de perseguição, de tribulação, e após isto, vem uma terceira vinda. E é conforme o dicionário de escatologia bíblica, no verbete, arrebatamento da igreja, que diz o seguinte sobre arrebatamento, que é retirada brusca, sobrenatural e inesperada da igreja deste mundo, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse acontecimento, ao qual o Novo Testamento dedica dois capítulos, que é 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, constitui-se um dos maiores milagres de todos os tempos. Isso daí é um livro de Cláudio Honor Corrêa de Andrade, na página 26, segunda edição de 1999. Eu concordo com o autor, que será um milagre, porém o mais tremendo de tudo é que isso irá ocorrer, sem que as pessoas percebam, pois será secreto. Vamos a alguns versos que, segundo alguns, apoiam a doutrina do arrebatamento secreto, que seria em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Lá temos. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os que ficarmos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esses versos seguem uma ordem, vejamos, primeiro os vivos não precedem os mortos, ou seja, primeiro os mortos, depois os vivos. Os mortos ressuscitam serão glorificados e os vivos serão transformados. Isso temos no verso 15. O Senhor Jesus dará a sua palavra de ordem. Temos no verso 16. Se ouvirá a voz do arcanjo. Verso 16. Ressoada será a trombeta de Deus. Verso 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Verso 16. Os ressuscitados juntamente com os vivos serão arrebatados. Verso 17. E por último, entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Observemos se é possível se manter em segredo algo fazendo barulho. Paulo afirma que é dada a palavra de ordem e é ouvida a voz do arcanjo. É ressoada a trombeta de Deus. A pergunta é, como é possível se fazer algo em secreto com tanto barulho assim? Ou será que a humanidade fica como que momentaneamente surda e nem percebe o que ficou? Ou será que se usa um silenciador celestial para que ninguém escute? Porém, Paulo diz que é ouvida a voz do arcanjo. Se é ouvida, é ouvida por quem? Como se manter em segredo algo dessa natureza? E detalhe, se é ouvida a voz do arcanjo, então se ouve o ressoar da trombeta. Onde está o segredo com tanto som? Outro aspecto da questão é a ressurreição dos mortos. Se os vivos irão sumir subitamente, então os mortos não precisam sair dos sepulcros. Basta apenas sumirem de lá. É esse o quadro bíblico sobre a ressurreição dos mortos? Deixemos que a Bíblia nos dê a resposta. Em 1 Coríntios 15,52 temos... No momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Notemos que o verso afirma... Que a ressurreição será no abrir e fechar de olhos e não o ressoar da última trombeta. Ressoar é algo que repercute, ecoa, soará. Leva tempo. Se não fosse assim, seria apenas um toque só. Diante disso, podemos afirmar que enquanto a trombeta ressoa, a ressurreição de cada um dos santos ocorre, acompanhando o ressoar da trombeta, a ressurreição de cada um dos santos mortos se dá no abrir e fechar de olhos. Não se espera que o ressoar da trombeta acabe, pois ao começar o ressoar da trombeta, a ressurreição dos mortos se inicia. Será possível, em meio a tamanho milagre glorioso, tudo se passe sem que ninguém perceba? Não creio, pois a Bíblia nos revela um quadro não de segredo, mas de algo público, algo feito para que todos vejam. Então, ressurreição de mortos que ninguém toma ciência, é difícil de acreditar. Depois dos milagres de ressurreição que Jesus operou, qual deles foi realizado em segredo? Nenhum. Sendo assim, por qual motivo esse que dará testemunho de seu poder, de dar vida àqueles que morreram nele, por que motivo Jesus há de levantar os mortos em segredo? Esse barulho de repercussão cósmica jamais em tempo algum pode ser algo em segredo. Paulo afirma que tudo isso ocorre na vinda do Senhor. Portanto, em 1 Tessalonicenses 4, 15, diz, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se essa vinda ocorre em segredo, é porque ninguém a percebe. Portanto, a conclusão irretorquível é que se trata de uma vinda invisível. Ninguém a vê. Não é perceptível. Mas quem defende essa teoria de vinda invisível são testemunhos de Jeová. Como é possível no meio evangélico se defender uma teoria de arrebatamento secreto, que na prática a essência é semelhante ao que é ensinado pelas testemunhas de Jeová? A palavra vinda, conforme é encontrado em 1 Tessalonicenses 4, 15, vem do termo grego parousia, que significa presença, vinda, chegada, advento, a volta futura e visível de Jesus do céu. É de se notar que nada é sugerido com respeito a algo secreto, em segredo. O encontro com o Senhor se dará nos ares. Que ares são esses? Será que são ares secretos? Negativo. Vejamos, a palavra ares vem do grego aer, que nada mais é que, particularmente, a camada mais baixa e densa, quando distinguida da mais alta e rarefeita. Ou seja, os céus atmosféricos, a região atmosférica. Então o Senhor Jesus espera o seu povo ressuscitado, o seu povo transformado ali, nos ares. Agora eu pergunto, vai ficar nos lares ali, invisível, sem ninguém perceber? Em meio a um contexto de coisas visíveis, tais como nuvens, os céus atmosféricos, em meio a coisas dentro de um contexto audível, tais como voz de ordem, ouvido a voz do arcanjo, alarido, o ressoar da trombeta de Deus, como se pode conceber tal cenário como secreto? E os santos irão subir entre nuvens. Por que nuvens? A Bíblia responde, em Mateus 24, verso 30, diz, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Poder e muita glória sem ser percebido? Poder e muita glória sem ser notado? Apesar do verso de dizer, verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu? E Mateus 26, verso 64, temos, Respondeu Jesus, Tu o dissestes, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vandemir, você tem uma colaboração para nos dar. Sim, como disse há pouco, somente cito o nome da igreja, a qual pertence o autor de algum livro, da sua editora ou publicadora, quando escreve algo certo, quando eu posso honestamente elogiar. Eu tenho aqui em mãos um outro livreto, este intitula-se O Milênio, o autor João de Oliveira, a publicadora, casa publicadora das Assembleias de Deus. Então, parabéns à nossa querida igreja com irmã, evangélica pentecostal, igreja Assembleia de Deus, pela sua publicadora, o Rio de Janeiro, e por este teólogo, talvez já falecido, João de Oliveira, por este livreto maravilhoso, O Milênio. Encontro aqui, na página já aberta 21, uma explicação corretíssima quanto a palavra grega parousia, acertou em cheio, parabéns João de Oliveira, parabéns querida igreja, Assembleia de Deus, parabéns CPAD. Disse aqui, na parousia, isto é, na manifestação do Senhor Jesus em glória, os ímpios serão consumidos pelo terror, especialmente os que aderiram à besta. Então, parabéns, este aqui consultou o dicionário grego-português, diferentemente de outro, no caso, Armando Chaves Coen, e traz aqui esta cultura irretorquível, esta afirmação indesmentível, de que realmente parousia significa a vinda do Senhor em glória, e que os ímpios verão Jesus descendo, e serão consumidos pelo terror. Agora, pense em alguém ser consumido pelo terror, quanto ao que não vê, quanto ao que não ouve, quanto ao que não percebe. Claro que então, realmente, parousia, significa a vinda de Jesus, visível, presenciável por toda a humanidade, pelos salvos e pelos perdidos. Há um detalhe aqui, o termo empregado nessas citações sobre vinda, é ercomai, que significa vir, vir de um lugar para outro, usado tanto para pessoas que chegam, quanto daquelas que estão retornando, aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Mas, até aqui, não temos nada que sugira algo secreto. Ao subirmos nas nuvens, iremos encontrar com o Senhor, que também se encontra nas nuvens, mas pode-se argumentar que é invisível aos olhos humanos, porque será muito rápido, mas a Bíblia afirma que será entre nuvens que ocorrerá o arrebatamento. Será essa nuvem tão veloz assim? O Senhor que está nas nuvens é visto, os seus servos não são? Semana que vem, iremos dar prosseguimento ao tema do arrebatamento secreto. Eu sou Marcos Alves, e esse é o seu programa, A Verdade para o Tempo do Fim. Tenham uma boa tarde, e fiquem com Deus.